Olá, boa tarde. Quero cumprimentar o deputado Silvio Drev, que está aqui ao nosso lado presencialmente e cumprimentar o deputado Ismael dos Santos, a deputada Ana Campagnolo e também cumprimentar o doutor Vicente Caropreso, já justificando a ausência do deputado Valdir Cobalchini, que está em agenda. São esses os deputados que estão presentes neste momento. Bem, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em cumprimento aos artigos 133 e 135, do Regimento Interno, realiza sua segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura, que ocorre nesse momento, então, e eu coloco já em votação e discussão as atas da primeira reunião ordinária e da primeira reunião extraordinária. Essas atas já foram enviadas aos gabinetes. Caso tenha alguma sugestão, alteração, questionamento, se manifestem, considero aprovadas as atas. Bem, em relação, então, ao expediente, à pauta propriamente dita, nós temos o ofício 56 de 2021 da Câmara Municipal de Vereadores de Palma Sola, que encaminhou a moção de apelo 004 de 2021, aprovada em sessão ordinária no dia 5 de abril de 2021, que trata do compartilhamento do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Catarina Seguer, com as demais entidades e a população da comunidade local. A moção requer a realização de um convênio entre o Estado de Santa Catarina e o município de Palma Sola, visando a acessão, a manutenção e a conservação do ginásio de esportes. Nós temos aqui o documento em mãos, caso os deputados queiram ter acesso. Eu entendo que esta moção, ela é comunicada a esta comissão e deve ser enviada à Secretaria de Estado da Educação, para que ela, que tem as condições de dar cabo ao pedido, assim o decida. Ok? Considero aqui em discussão, quem queira discutir, se manifeste. Ninguém, não havendo inscritos para a discussão, coloco em votação quem concorda com a moção para que seja encaminhada à Secretaria de Educação, permaneça como está. Aprovada, então. Eu vou tirar aqui a máscara, porque eu não estou conseguindo falar. Está difícil. Não é fácil. Nós estamos bem distantes aqui, então acho que não tem problema. Bom, então, a ordem do dia. Discussão e votação de requerimentos. Tem um requerimento de nossa autoria para a realização de audiência pública virtual, com o sentido de promover o debate sobre a efetiva aplicação da Lei Federal 11.645. Esta lei trata, colegas deputados e deputadas, da história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica em Santa Catarina. Esta solicitação nos chegou de professores da área da história que estão percebendo uma ausência no trato desta lei, na efetivação desta lei nas escolas públicas. Então, nós colocamos este requerimento em discussão, não havendo quem queira discutir em aprovação, quem concorda com o requerimento de audiência permaneça como está, aprovado o requerimento. Também requerimento de... Deputado Carnate. Opa. Deputado Ismael. Deputado Carnate, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu estou em trajeto aqui. Então, só para essa questão do currículo, já não consta no plano nacional? Sim. Está me ouvindo, deputado Ismael? Oi, oi, está me ouvindo aí? Sim, é que agora deu um corte, pode concluir. Eu estou te ouvindo. Ok, pode concluir a sua fala. Então, deputado Ismael. A vossa excelência aí é rico. Alô, oi? Está na estrada, dificulta. Mas eu vou lhe explicar aqui o sentido do requerimento. Já consta na lei, precisa ser... Precisa ser respeitado pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Mas o questionamento dos professores que nos remeteram a esta solicitação é de que, muitas vezes, os professores não estão formados adequadamente para trabalhar a história e cultura afro-brasileira e indígena. E, portanto, o debate é para também discutir como ela está se dando no currículo da educação básica. Tudo bem? Está difícil aqui. Qualquer coisa, deputado, depois vossa excelência se manifesta novamente. Está bom? Então, o segundo requerimento de nossa autoria também para que seja convidado a comparecer à reunião desta Comissão de Educação e Cultura à presidência da Fundação... A presidenta da Fundação Catarinense de Cultura... Perdão. Com o objetivo de prestar esclarecimentos referente à execução do valor remanescente da Lei Aldir Blanc. Aproximadamente 30 milhões. Nós obtivemos informações da ex-presidenta da Fundação Catarinense de Cultura, ainda quando exercia o cargo, em uma das audiências, de que Santa Catarina recebeu 48 milhões para a Lei Aldir Blanc a ser executado pelo Estado de Santa Catarina. Só foram utilizados 18 milhões. Então, nós temos, para o setor cultural, ainda 30 milhões. É muito dinheiro. E eu acredito, deputados e deputadas, que todos estão acompanhando o sofrimento do setor cultural nesta pandemia. Então, é urgente que a Fundação tenha um planejamento imediato para a execução desse recurso. Esta é a nossa preocupação. Por isso, o requerimento para que ela venha até a comissão e apresente as suas propostas em relação à utilização desses 30 milhões, que são recursos da Lei Aldir Blanc. Eu coloco em discussão, em apreciação, quem concorda com o requerimento, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado o requerimento. Terceiro requerimento de autoria também, de nossa autoria, para a realização, por meio da Escola do Legislativo, de um ciclo de seminários online sobre o patrimônio cultural catarinense. É uma reivindicação que vem do setor cultural, especialmente do Conselho Estadual de Cultura. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em apreciação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado. Seja bem-vindo, deputado Fernando Crelli. Seja bem-vindo conosco aqui. Bem, eu quero... Obrigado. Ótimo. O deputado Ismael está nos ouvindo. Ok? Agora sim, agora sim. Só fiz uma justificativa em relação ao seu questionamento da lei federal. Ela existe, ela está incorporada no currículo, mas nós percebemos que há muitas dificuldades na sua efetivação, pela formação dos profissionais ou pela não priorização dos gestores públicos. Então, por isso, dá audiência para ouvir todas as partes e a gente construir um acompanhamento melhor, inclusive, talvez seja necessário uma formação mais adequada para que a lei se efetive. Bom, eu vou pedir autorização aos colegas deputados. Eu tenho requerimentos extra-pauta que eu gostaria de colocar... Perdão, está aqui. Antes da aprovação dos projetos de lei. Nós temos, se assim os colegas entenderem, poderemos colocar requerimentos extra-pauta. Tudo bem? Ok, então. Ninguém se opõe? Então, além desses requerimentos que já foram listados, nós temos também um requerimento de nossa autoria, que só foi... que não entrou na pauta porque chegou a partir de uma reunião virtual que eu tive ontem à noite, e esse tema veio muito à tona. Vossas Excelências sabem que nós estamos trabalhando na rede estadual com várias modalidades nesse momento de pandemia. com o ensino presencial, com o ensino remoto e com o ensino híbrido. E as escolas que estão oferecendo o ensino remoto, eu recebi reclamação de pais e de professores com relação à falta de qualidade e condições nesse ensino remoto. Então, eu entendo que esse é um tema bastante sério e atual e necessário. Então, a nossa sugestão como requerimento é de audiência pública que dispõe sobre a realização de forma virtual para tratar de uma audiência pública para promover o debate sobre a modalidade de ensino remoto de educação em Santa Catarina no período de pandemia. Esse é o tema. Então, eu coloco em discussão. Deputado Vicente. Deputada Luciane Carminati, eu concordo com a sua tese de aprofundar os vários tipos de ensino. Nós estamos enfrentando um período completamente diferente daquilo que a gente poderia imaginar ou jamais imaginar. Então, nós estamos em constante aprendizado e em constante tentativa de melhoria da educação para as pessoas. E eu acho que é importante a gente ouvir o setor, ouvir as classes. A única coisa que eu pergunto é se realmente há necessidade de uma audiência pública específica para isso. Eu sei que o tema é palpitante, mas eu não sei se isso realmente não seria não seria suficiente trazer os setores aqui para uma reunião nossa, ordinária, para a gente esgotar o assunto. Se não for esse o pensamento, tudo bem. Eu não sou contra a audiência pública, apenas uma questão de processo, de verificação, de trabalho. Só isso, senhora presidente. Ok. Mais alguém gostaria de discutir o tema? Eu sugiro, então, diante da sua preocupação, deputado Vicente, que nós deixemos em aberto quanto à modalidade, porque nós temos que construir com a sede e também com a representação dos trabalhadores através dos sindicatos e também criar um canal de diálogo com os professores que estão nas escolas polo, nas escolas remoto. Então, se os deputados e deputada concordarem, nós deixamos em aberto para tratar do tema, mas a gente encontrar a melhor forma. Pode ser? Pode ser assim? Perfeito, deputado. Eu estou inteligente deixar em aberto se faz a audiência ou faz uma reunião ou até para consultar a própria Secretaria do Estado. É muito válido e valeu também a sugestão do deputado Vicente. Sim, pode ser uma reunião de trabalho, quem sabe, mas isso acho que a gente pode construir juntos. O objetivo aqui não é nada além de melhorar a condição que está sendo ofertada. E, para isso, a gente precisa ter uma conexão. Bom, e o último requerimento trata-se do projeto de lei complementar 003 de 2019, que altera a lei complementar 170 de 88, que dispõe sobre o sistema estadual de educação a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Vossas Excelências sabem que há um debate interno aqui na casa. Começou em 2019. Esse projeto de lei complementar ficou um ano e meio na CCJ. Ele veio para nós em junho do ano passado. Eu apresentei diligências que não foram respondidas. Nós fizemos, em dezembro, novas diligências. Agora, essas diligências vieram na sua grande maioria. Então, se esgotou essa primeira fase do diligenciamento. E eu fiz uma proposta ao deputado Bruno, que é autor, inclusive, do projeto de lei, para que, durante o mês de maio, a gente pudesse fazer uma audiência pública virtual nesta comissão, que é a Comissão de Mérito, para tratarmos do tema, combinando com as diligências que os deputados, inclusive, já têm acesso, já está no sistema, digitalizada as respostas das diligências, e que nós possamos, ainda no mês de maio, votar na Comissão de Educação esta matéria. Então, por isso, eu estou apresentando aqui um requerimento de audiência pública para nós tratarmos deste tema. eu coloco em discussão a minha sugestão de requerimento, deputado Vicente. Eu considero, senhora presidente, senhores deputados, extremamente importante, porque, assim, tem uma corrente que vai se avolumando, vamos dizer assim, que é favorável a esse tipo de ensino. Então, nós temos que esgotar o assunto e formar e criar o nosso pensamento da educação nesse momento. Eu acho que esse é um assunto realmente importante para tirar qualquer tipo de dúvida de engavetamento, de sei lá do que, que a comissão tenha sido, eventualmente, acusada injustamente, eu quero dizer. Então, acho importante que, uma vez, a gente esgotar o assunto e ir até a decisão desse colegiado para apresentar à sociedade o que nós pensamos a respeito disso. Parabéns, presidente. Obrigada. Eu quero reiterar as palavras do meu colega deputado Vicente. Sim, eu estou muito tranquila em relação à condução dos trabalhos e, ao mesmo tempo, à condução desse tema. Esse é um tema complexo. Se trata de mudança na legislação, de organização da educação. Nós não temos uma previsão na legislação nacional ainda. Não temos. O Congresso Nacional está discutindo nesse momento. No entanto, nós vamos pautar esse tema na comissão. Então, eu quero só relembrar, como eu falei, que esse projeto entrou em 2019. ele ficou na primeira comissão até meados do ano passado. E, em meados do ano passado, ele veio para a comissão de educação. Como é um tema complexo, nós fizemos várias diligências que só foram respondidas agora, na sua grande maioria. Ainda ficou duas entidades que não responderam, mas eu orientei a minha assessoria que, mesmo assim, a gente tocasse para frente. estou apresentando o requerimento de audiência e já quero pedir aos colegas deputados que também procurem acessar as diligências respondidas, que são tanto da representação dos trabalhadores em educação, dos gestores de educação, como também dos órgãos de controle, a exemplo, do Ministério Público. Então, é importante que para esta audiência os deputados e deputada já venham com a leitura desses documentos, porque nós precisamos fazer uma audiência bem produtiva, esclarecedora e que o voto dos colegas deputados seja um voto muito consciente e responsável. Então, eu coloco em discussão este requerimento. Presidente. Sim, deputada Ana. Questão de ordem, rapidinho. A minha equipe de assessoria me informou que nós havíamos apresentado um pedido para a formação de uma comissão mista para avaliar essa questão. Não sei se porque eu estive em reunião ausente nas últimas sessões, inclusive viajando enquanto a sessão acontecia, talvez tenha passado despercebido. Esse meu requerimento para uma comissão mista foi apreciado, não chegou a ser colocado em votação, a senhora recebeu ou houve algum contratempo e não foi apresentado. Porque, de repente, seria conveniente apresentar, já que vamos fazer uma audiência pública, apresentar a minha solicitação também, talvez isso da falta. Não, deputada, só para a senhora ter a informação correta. Desde que a senhora apresentou o projeto de lei que cria a comissão mista, que foi lido no expediente dia 3 de março, 3 de março de 2021, 31 de março, perdão, 31 de março, praticamente menos de um mês atrás. A primeira reunião que nós estamos tendo da comissão de educação é esta e já está na pauta aqui. Logo em seguida, após a votação do requerimento, como não é requerimento, é um termo que nem eu sabia, desculpem, é requerimento capeado. Opa, que chique! É, um requerimento capeado. Vamos traduzir o que é requerimento capeado? Procurar o dicionário aqui, estou sem dicionário agora. Mas esse requerimento está aqui, então, eu deixei para que fosse quando entrasse na pauta os projetos de lei, entrasse também este requerimento para a gente deliberar sobre ele, que a vossa excelência propõe a criação de uma comissão mista para tratar do tema. É isso, não é? Isso, exatamente. E, de repente, nesta audiência pública, a comissão mista já seja convocada tudo junto, enfim, parece razoável, tudo acontece junto. Eu acho que aí, como eles têm trâmites diferentes, porque, no caso da comissão mista, são cinco deputados, a vossa excelência está propondo cinco deputados, e são de três comissões, é isso, de três comissões. Então, eu sugiro que a gente aprove a audiência, depois nós pautamos o seu requerimento, e aí, depois a gente avalia como que é possível fazer as duas coisas paralelas. Pode ser? Sim, claro. Obrigada. Tudo bem. Então, ainda em discussão o requerimento para a audiência pública, não havendo mais quem queira discutir o requerimento, eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado, então, a realização de audiência pública, ainda no mês de maio, para tratar da educação domiciliar em Santa Catarina. E agora, eu passo a palavra ao deputado Ismael, que eu tenho medo de que daqui a pouco ele sai de área, está em trânsito, para fazer a leitura do seu PL, deputado Ismael. Ok, me ouvir, Andrei? Perfeito. Alô? Perfeito. Perfeito, ok. Eu tenho um relatório em voto ao projeto de lei 0245.9, barra 2020, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera para vagas nas escolas da rede pública de Santa Catarina, o projeto de autoria do deputado Wilson Berlanda, e nós estamos aí relatando. Na verdade, é um projeto bastante pragmático, simples, mas prático, que dispõe sobre a divulgação da lista de espera nas escolas com alguns critérios, como a lista deverá ter inscritas iniciais do nome, a data de nascimento, o nome do responsável, a turma e o ano objeto da matrícula preteada, a classificação da lista de espera, também sobre resistência da paga quando for o caso. Por fim, eu faço a direitura então do voto, da análise dos autos, com enfoque no disposto do artigo 78, ambos o regimento interno deste parlamento, eu constato que a norma projetada atende ao interesse público porquanto tem o propósito de, abro aspas, ampliar a transparência do processo de preenchimento de vagas às escolas, garantindo aos pais e responsáveis o acesso à informação de forma ágil sobre as listas de esperas de inscrito, isso posto com fundamento no artigo 144 e 149 parágrafo único, todo o regimento interno no âmbito desta comissão de educação e cultura de esporte, voto pela aprovação do projeto de lei 0245.9 barra 2020, era isso, senhora presidente, senhores deputados. Coloco em discussão o projeto de lei 245.9 de 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a divulgação de lista de espera para vagas nas escolas da rede pública de ensino de Santa Catarina. Eu, antes de abrir aqui a discussão como um todo, só fiquei com uma dúvida, deputado Ismael, nesse projeto de lei não está incluído as creches, centros de educação infantil. Não, ele fala de forma específica, ele diz assim, artigo 1º, a rede pública de ensino de Santa Catarina deve organizar lista de espera para vaga em todos os níveis de ensino. É, todos, pressupõe-se, né? Não especifica, ele fala apenas em unidade escolar, não especifica quais seriam essas unidades escolares. Talvez merecesse aqui uma emenda redacional. poderíamos repensar essa questão aqui na redação. É, eu só faço observação, já passo ao deputado Vicente, porque mesmo que no primeiro artigo consta todos os níveis de ensino, por outro lado, escola é diferente de centro de educação infantil, né? Então, talvez tenha uma dubiedade aqui. Uma questão hermenêutica. É, exato. Mas eu passo a palavra ao deputado Vicente. Realmente, eu fico preocupado com um projeto de tamanha repercussão, né, senhora presidente, senhores deputados, aí, porque isso vai gerar uma realmente um trabalho é quase como uma lista de espera do SUS. Não é tão grande, é lógico, né, porque isso é uma situação mais localizada, mas nós temos que tornar essa lei cada vez mais, assim, prática, né, e tentar fazer com que não haja tanta dificuldade de regulamentação da própria lei. Sei lá, eu vejo que o interesse público é bom, transparência é ótima, importante, agora, nós temos que nos colocar do lado, no lado, no lugar do ente público, do executivo, para ver de que maneira, eventualmente, se possa fazer um trabalho desse, né, porque é grande o trabalho, é grande, de alta responsabilidade, passível, depois de ser avaliado pelo Ministério Público, inclusive, como é a lista do SUS, então, é um projeto realmente de uma repercussão muito grande, deputado Ismael, sei lá, sabe, eu fico preocupado, né, desculpa a minha preocupação, mas eu sou obrigado a falar isso, só lembrando, senhora presidente, deputado Vicente, se me permite, deputado do Campeonato, que essa divulgação é via site eletrônico da Secretaria de Educação, então, há um controle aí, de forma remota, né, sim, eu quero fazer uma sugestão, se o deputado Ismael concordar, de concedermos vista coletiva a todos os deputados, para quem puder, né, analisar, eu estava olhando aqui, tem diligências também, diligências à Secretaria de Estado da Educação, acho que seria razoável para a gente poder dar uma olhada melhor e cada um fica à vontade para se manifestar posteriormente, pode ser? Pode ser esse encaminhamento? Perfeito, está a acordo. Ok, então, eu considero já aprovado o diligenciamento, pedido de vista, vista coletiva, concessão de vista coletiva. Bem, eu tenho três projetos de lei aqui em minhas mãos, o primeiro PL, que é o 2663 de 2020, de autoria, olá, tudo bem? De autoria do deputado Rodrigo Minotto, que reconhece o município de Forquilinha como a cidade mais alemã do sul de Santa Catarina. Então, este projeto de lei, ele foi aprovado na CCJ e agora, então, ele tramita na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Nosso parecer é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Deputado Silvio? A minha indagação é se ele ainda vai para a Comissão de Economia, Minas e Energia? Não consigo escutar, deputado, sei lá, tem algum problema. Eu vou tirar a máscara, deputado, aí o senhor vai me ouvir melhor. A minha colocação, deputado Vicente, estava colocando para o presidente Luciano Carminati, nossa deputada e presidente desta comissão. Seu projeto teria mais uma comissão ainda para tramitar. Esse é um ponto. Segundo, eu não posso afirmar como encontra-se a nossa lei que regulamenta o aditivo às cidades, uma vez que lá no passado nós fizemos uma regulamentação porque muitos municípios recebiam dois, três títulos de denominação aditiva. Não estou dizendo que esse é o caso, mas só estou fazendo essa observação. Se esta cidade de Forquilinha já não tem um título concedido aditivo que venha a ser concedido um segundo. É só nesse sentido que eu estou fazendo a minha observação. Se for o caso, eu também posso pedir visto para checar, mas a princípio só uma indagação. Ok. Então, respondendo seus dois questionamentos, esta comissão é a segunda comissão e é terminativa, não tem mais outra comissão. Já iria para o plenário. E, com relação a outros títulos, foi verificado pela nossa assessoria e não há outros títulos. Então, não tem por que fazer objeção. Sim. Apenas o esclarecimento. Obrigado, presidente. Mais algum deputado? Deputada, gostaria de se manifestar? É isso? Então, eu coloco em votação quem concorda com o parecer de aprovação permaneça como está. Aprovado, então, o referido projeto de lei. PL 0021-6 de 2020 de autoria da deputada Ana Campagnolo, que altera o artigo 1º da lei número 14.363 de 25 de janeiro de 2008 e adota outras providências. Esse PL, ele trata da permissão e vedação, artigos diferenciados, em relação ao uso do celular em sala de aula. O nosso parecer, para que a gente possa garantir um relatório mais adequado, é pelo diligenciamento à Secretaria de Estado da Educação, ao Conselho Estadual de Educação e ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina. Esse é o nosso parecer pelo diligenciamento da matéria. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em aprovação. Quem concorda com o diligenciamento, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado. Bom, ainda nós... Senhora Presidente, senhora Presidente, apenas se a senhora me desse dois minutos, gostaria de explicar para os deputados que o projeto, ele é bem específico, para que não fique a impressão e que está liberando os alunos de fazerem ligação ou usar a rede social em sala de aula. Muito bom a senhora ter proposto o diligenciamento para que a gente possa ouvir os profissionais da educação, mas os senhores deputados também precisam receber de antemão essa informação para irem avaliando com carinho a possibilidade de aprovarmos o projeto. É porque nós, professores, a senhora também é professora da rede pública, eu também sou, efetiva em Chapecó, e nós utilizamos o celular já em sala de aula para fazer chamada, para incluir notas e nossas escolas, infelizmente, não tem tablet para todos os alunos e o celular seria uma ferramenta pedagógica, essa proposta do projeto é mais nesse sentido e não no sentido de permitir que os alunos liguem, troquem mensagens ou coisas do tipo durante a aula. Obrigada, presidente. Ok, então, com certeza, deputada Ana, assim que vier as diligências, nós vamos fazer o debate, inclusive, nesta comissão. Requerimento, então, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que é extra pauta, requer a constituição de comissão mista formada por membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Comissão de Legislação Participativa, com o prazo máximo de funcionamento de 60 dias, com o objetivo de debaterem o PLC 003, bem como a educação domiciliar em Santa Catarina. Então, pelo regramento, eu sou a relatora deste requerimento, que é o requerimento 0019. O meu parecer é pela aprovação do requerimento. E, se vossas excelências concordarem com a constituição dessa comissão mista, que passa pela designação de cinco deputados, nós precisamos escolher dois deputados integrantes nesta comissão. Eu entendo aqui que a deputada Ana automaticamente já é escolhida como membro desta comissão. E nós precisamos, então, colocar em aprovação esse requerimento e depois, então, escolher os deputados. desta forma, eu coloco em votação o requerimento pela aprovação. Quem concorda com o requerimento permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado o requerimento. E agora, então, nós temos que fazer a escolha dos deputados. Eu abro aqui a palavra aos deputados que querem designar-se, colocar o seu nome para integrar essa comissão em nome da Comissão de Educação. Presidente, Vossa Excelência, me permitir? Sim. Sugiro o nome de Vossa Excelência para compor duas professoras, a Luciana Carminati, a deputada Ana Campagnolo, tem conhecimento da área. A minha sugestão, se os demais colegas concordarem, e faria a segunda sugestão, não na nomeação ou na indicação de parlamentares, mas já que vai ser formada a comissão mista e também uma audiência pública, a minha sugestão seria que esta comissão mista se reunisse antes de fazer audiência pública, que pode já levar algum conteúdo com mais clareza em um debate mais interno, o que pode facilitar inclusive a audiência pública. Ok, então a sugestão aqui do deputado Silvio Dreve com relação à indicação de nomes. Eu ouço ainda os colegas deputados em relação às indicações. Deputado Vicente? Concordo com o que o deputado Silvio falou. A indicação indica também a deputada Luciane Carminati. Ok. Senhora Presidente, acho uma excelente ocasião, nós duas somos professoras, inclusive temos um ponto de vista talvez até um pouco diferente, que pode enriquecer a comissão articulenta e ideia. Então, não havendo mais quem queira sugerir nomes, eu entendo que já está pacificado e coloco em votação, então, quem concorda com os dois nomes indicados, permaneça como está. Então, aprovada a designação dos dois nomes para a comissão. É isso, colegas deputados e deputada, não havendo mais pauta da comissão de educação, eu deixo os microfones abertos, caso os deputados queiram ainda se manifestar e a deputada. Ok? Então, eu agradeço a presença de todos e todas e encerro a presente reunião. Deputada Carminati? Sim. Deputada Carminati? Sim. Deputado Ismael, pode falar. Pode me ouvir, deputada? Sim. Apenas por curiosidade, a população ainda nos indaga e eu não tenho mais acompanhado essas informações de imprensa, como é que está hoje na rede estadual de ensino, sabendo que temos mais de 500 mil alunos, como é que está a questão da percentual presencial em sala de aula hoje no Estado? Então, eu vou lhe responder muito a partir das conversas que eu tive com o secretário de Estado, mas já fazem uns 15 dias, então eu não tenho atualizado esses números. Está variando muito de região para região. O que tem acontecido? Quando há um crescimento de casos de COVID, nós percebemos que há uma diminuição de alunos nas escolas. Os pais tendem a segurar os seus filhos em casa. Quando há uma certa estabilização e diminuição de contágio e de óbitos, a tendência é de que os pais mandem. Eu mesma tenho visitado muitas escolas e tenho me deparado com diferentes situações. Em municípios onde o COVID está com índices baixos, municípios sobretudo pequenos, diga-se de passagem, nós temos turmas dentro do regramento sanitário, metro e meio de distância e os alunos indo. Mas eu diria de uma forma geral, deputado Ismael, que nós temos um grande percentual, não saberia lhe dizer se a média é 60, 70%, mas um grande percentual de alunos no ensino remoto. E aí é que tem o debate em relação à nossa audiência, porque, veja bem, nós temos escolas polo. Vou dar o exemplo de Chapecó. Chapecó tem uma escola polo para o ensino remoto. É ela que tutela, usando essa palavra para me fazer entender, ela que tutela, que responde por todo o ensino remoto do município. Está dando muito problema, porque é uma escola para uma rede imensa como o Chapecó. Por outro lado, os alunos não estão indo presencialmente de medo do contágio do COVID. Então, esse é um grande dilema, é um grande desafio. Acho que nós vamos ter aí, com certeza, que fazer um grande planejamento se é que é possível recuperar essa aprendizagem. Esta é a minha manifestação. Está bom? Ok? Então, eu agradeço aqui a presença de todos os colegas deputados e deputadas e eu encerro a presente reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto